Olá, queridos amigos, no capítulo 5 de Marcos, encontramos três histórias de pessoas cujos problemas somente Jesus poderia resolver. Um homem endemoniado, uma mulher enferma e uma menina morta. No final do capítulo 4 de Marcos, Jesus havia demonstrado seu poder sobre as forças da natureza e o que ele fez? Acalmou os ventos e as ondas, situação que levou os discípulos a se perguntarem, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que Marcos procura responder no capítulo de hoje, o capítulo 5. Depois de navegar a noite toda, ele desembarca em uma praia estreita à beira de um penhasco. Assim que seu pé colocou a areia, colocou seus pés na areia, tocou na areia, um grito demoníaco paralisou os discípulos. Ao longe eles viram um homem correndo desesperadamente em direção a eles com atitude desafiadora. Era um homem possuído por espíritos imundos, cercado de porcos, que vivendo nos túmulos, ele estava vivendo nos túmulos. Tudo o que um hebreu evitaria era encontrar-se com esse tipo de pessoa. Não se sabe desde quando, mas aparentemente, anos antes, Satanás havia destruído tudo o que pudesse atrair imagem de Deus nesse ser humano. As pessoas amarravam com correntes, mas ele quebrava, feria seu corpo com pedras e morava em situação terrível, alimentando-se junto com os porcos. Sua situação era desesperadora, mas naquela manhã chegou ao autor da vida. Ele chegou para restaurar a imagem de Deus em um homem destruído. Que cena contrastante! O homem agora livre, vestido e em sã consciência, está sentado conversando alegremente aos pés de Jesus, como dois grandes amigos. Os moradores se aproximaram para pedir que Jesus fosse embora. Eles temiam que a presença dele trouxesse mais perdas econômicas para os negócios da região. Então, o homem renovado pede para ficar com Jesus, mas Jesus lhe diz, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Esse é o primeiro milagre de Jesus entre os gentios, a história precursora da evangelização para todo o mundo. O segundo e o terceiro milagres, os relatos, nos apresentam a Jairo, um homem do chefe das sinagogas. Ele tinha um cargo importante, estava desesperado pela iminente morte da sua filha. Ele prostrou-se aos pés de Cristo e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sara e viva. Jairo nos mostra que precisamos ir a Jesus com os nossos pedidos. Mas no mesmo momento, quase de forma simultânea, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, tendo tentado de tudo, mas sem sucesso, vai até Jesus com fé, dizendo, Se tão somente tocar nas suas vestes sararei, a mulher esticou sua mão e tocou o manto de Cristo. E a história diz, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A propósito, é notável a semelhança entre Jairo e a mulher. A mulher conseguiu o que queria, no entanto, as coisas pareciam pior. Para Jairo, a alegria da cura da mulher foi interrompida pela notícia do falecimento da filha de Jairo. Seu coração se quebrantou, mas Jesus lhe disse, não tema. Cria somente. E entrando onde a menina estava, tomou sua mão e disse, Talita comi. Que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou. O capítulo mostra três coisas impressionantes, incuráveis. Os demônios, a doença e a morte. Entretanto, quando Jesus irrompe, tudo muda. Jesus pode acabar com suas impossibilidades. Por isso, neste dia, Jesus Cristo convida você a ir a Ele com fé, confiando em sua palavra. Faça isso. E Deus abençoe você e a sua família. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto